Movimentação Partido Político Neve Reta na Centro Parlamentar, a rua lá na Dialogo, Contato Informal, Maive e a Contato Formal Cidau. Também precisa consensos entre a liderança Cidau. Deputada PELP atual, Primeira Vice-Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento Ateten, Presidente da República Cidau, que foi a decisão de ser a CIDA, mas foi a opção do Ida, Cabeba, Parlamento Nacional, do Ida, Nudar Orgão Neve Reta na Rua e o Governo Sao, a tua refalha a possibilidade de partido político, Cidau e a Centro Parlamentar Nacional, a sua dialogação, a sua solução, a sua paz, não é? Sim, a sua opinião, a tua clarifica o que é a CIDA, Presidente da República Cidau, que foi a decisão, mas foi a opção do Ida, Cabeba, Parlamento Nacional, Nudar Orgão Neve Ramores Governação Neve, Nudar Orgão Neve viabiliza a Governação Neve, Atu Arefale, possibilidade, onde essa partido político seria a Centro Parlamentar, bem-lhe o diálogo, ou de bem-lhe a solução do impasse político no Ida. Ninguém tem parte da negociação informal, no diálogo informal, na ONU, mas foi a conclusão da decisão do processo, se precisa envolvermos a liderança máxima do Partido União, atuando a decisão, a decisão coletiva entre a parte rota, e a partir do Ida. Entretanto, o deputado Francisco David Xavier Carlos Ateten, Rússi Bancada, formalmente Sidauc, mas o deputado Sidauc, mas o deputado Sidauc, mas o deputado Sidauc, bem-lhe adianta, também formalmente Sidauc, bem-lhe adianta. Se quer informar o governo, o governo é bem-lhe adianta, sinceramente bem-lhe adianta, se quer que o que interesse, é que o governo é bem-lhe a gobernação, para garantir a nação de vergonha, e o povo de moradia. Atu caro governo, a caro governo é bem-lhe a ambição, é bem-lhe a ambição. O deputado FMI, se envolve-lhe a gobernação? Aula tem. O Rússi vai na União, se não é que assente o barato do parlamento, quando é que a minha reforma, o governo é de dia, para a nação unida. O que é mais municipado do tema, se é que é que é na assente do parlamento? Se caro assente, pronto, há meu recurso, sim. Guilhermina Franco, Denise da Costa, STL News.